Música Ele é gato, 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 gato 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 Quando entra toca ser maneiro Dani gato toca e exagera Mas um venga nessa geladeira Olo drip swag ser maneiro Tira o pé do chão e faz poeira Esse hit beat tá bem duro Que ele fez as talas na fundo Da me gato, riva na mundo Olho suec, olho suec, olho suec Amiga gasta Olho suec, olho suec, olho suec Amiga grima Olho suec, olho suec Amiga gostar Olho suec, olho suec, olho suec Não quer falar Fala, grita, chora Amiga gasta Fala, grita, chora Amiga gasta Amiga gasta Amiga gasta Amiga tripa Amiga gosta Olho suec, olho suec Quando entra toca ser maneiro Tira o pé do chão e faz poeira Quando entra toca ser maneiro Tira o pé do chão e faz poeira Quando entra toca ser maneiro Tira o pé do chão e faz poeira Quando entra toca ser maneiro Tira o pé do chão e faz poeira DJ da Nigga do Lego Olha só, olha só, a minha tá gasta A minha tá gasta A minha tá gasta A minha tá gosta E aí, Pokéfana! DJ Danigado, venga boy! A gente está ali na mundo, let's get it! Coscosé, rib!